Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Despesas em alta, receitas em baixa. É o cenário de grande parte dos municípios do Rio Grande do Sul. Por isso, prefeitos estão no auditório do Ministério Público Estadual em Porto Alegre, no Seminário Gestão Municipal 2017-2020. É um encontro promovido pela Academia Brasileira de Filosofia, ABF. É o momento de nós nos unirmos todos, temos um discurso de união, um discurso que congregue e que levante o Brasil, é preciso levantar o Brasil. E o Rio Grande do Sul está liderando isso. Eu fico muito feliz porque Porto Alegre está sendo, digamos, um município como capital, líder nacional de um pacto federativo através dos municípios. O tema do seminário que se encerra nesta terça é o município e os desafios dos novos prefeitos. Eu acho nessa relação, inclusive, com o Ministério Público, com o Judiciário, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, e também demonstrando a possibilidade, claro, de buscar parcerias, de ter a cautela na gestão, no corte de gastos, daquilo que entendo que não seja prioridade, para poder vencer o ano. Presidente de honra do seminário, o governador José Ivo Sartori, com o Ministério Público e ABF, prestou homenagem póstuma ao ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Entregou o diploma ao seu filho, Alexandre Zavascki, e no discurso aos prefeitos, defendeu a descentralização. Disse ainda na semana que passou ao presidente Temer, o senhor, que é um federalista, trate de, aos poucos, preparar o terreno para nós termos no Brasil um federalismo de verdade, aonde os municípios e os estados tenham mais autonomia para que esta seja uma federação que orgulhe o nosso país. A centralização demasiada faz a gente andar com o pires na mão, não é? Quando, na verdade, isso não é justo, não é correto, e é preciso que a gente tenha uma política nacional que seja uma política voltada justamente para a descentralização e para a instituição definitiva e histórica do Supremo Tribunal Federal. Um abraço.